Mas quero dizer que eu estou realmente feliz Por estar aqui hoje de novo, mais uma vez Trazendo aquilo que Deus falou ao meu coração Eu creio que Deus já está operando desde o momento do louvor Foi uma presença tão gostosa aqui que não dava vontade de parar Mas Deus tem mais para nós, amém? Abra a Bíblia de vocês, no Evangelho de Lucas, capítulo 6 Nós vamos ler do versículo 46 ao versículo 49 Lucas 6 46 ao 49 A palavra do Senhor diz assim Por que chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica Eu vos mostrarei a quem é semelhante É semelhante a um homem que, edificando uma casa Cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha E, vindo enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não o pôde abalar Por ter sido bem construída Mas o que ouve e não pratica É semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra Sem alicerces e arrojando-se o rio contra ela Logo desabou e aconteceu Que foi grande a ruína daquela casa Vamos orar mais uma vez? Coloque a mão no seu coração Peça a Deus nessa hora Que fale com você Que abra o seu entendimento Peça que o que for ministrado aqui hoje Venha entrar ao seu coração E que essa palavra venha gerar cura E venha gerar transformação Eu tenho orado a semana toda por um mover de Deus nessa noite E eu creio que já foi confirmado Através do momento profético de louvor que nós tivemos hoje Eu creio que essa noite Deus fará muito mais ainda Do que aquilo que o nosso coração deseja Amém? Pai, nós nos colocamos aqui, Senhor, na posição de servos, ó Pai Porque nós cremos, Pai, num Deus vivo Nós cremos num Deus, Pai, que opera milagres, ó Deus E nós estamos aqui, Pai, num culto como esse, ó Deus Porque nós queremos transformação Nós queremos, Pai, ouvir a Tua voz E nós queremos, Pai, que a Tua palavra venha gerar vida e transformação, Senhor Por isso, nessa noite, ó Deus Pai, coloca, Senhor, um entendimento novo, Senhor Sobre aquilo que o Senhor tem, Pai, para falar Conosco nessa noite, ó Deus E que a Tua palavra, Senhor, venha gerar vida, Senhor Que a Tua palavra venha transformar-nos, ó Deus Não somente, Senhor, os meus irmãos, Pai Mas eu quero que comece pela minha vida, Pai No nome poderoso de Jesus, ó Deus Que nós possamos sair daqui hoje, ó Pai Totalmente diferente, Senhor Totalmente renovados, ó Pai Com entendimento novo daquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai No nome de Jesus Meus irmãos, eu quero intitular essa palavra como Uma casa bem edificada O que me chamou a atenção nesse texto Foi a interrogação de Jesus Que começa assim Por que chamais Senhor, Senhor E não fazeis o que vos mando? Nós podemos ver claramente que Jesus Ele não está sentado a uma roda Com pessoas que não o conheciam Com pessoas que não conheciam a Deus Mas ele está trazendo uma exortação Para os discípulos Aqueles que disseram Senhor Aqueles que reconheceram o Senhorio de Jesus Sobre a vida deles E nós podemos ver claramente que aquelas pessoas Aqueles discípulos Eles não estavam andando segundo os mandamentos de Deus Segundo a voz de Deus Por isso a interrogação Por que chamais Senhor, Senhor E não fazeis o que vos mando? Então nós podemos ver hoje Que naquela época não é muito diferente de hoje O cristianismo que nós vivemos hoje É um cristianismo exatamente como o daquela época Porque nós não conseguimos obedecer a voz de Deus Muitas vezes E mediante ao ensinamento que Ele dá Nessa palavra A ilustração que Ele nos mostra Sobre a edificação de uma casa Sobre a rocha Nós podemos ver claramente Que o cristianismo que está sendo pregado hoje O cristianismo que está sendo vivido hoje É algo muito raso É algo muito light E nós temos edificado a nossa vida De uma maneira totalmente errada Edificado a nossa vida De uma maneira totalmente Contra a palavra de Deus Algumas vezes E quando nós edificamos a nossa vida Fora dos fundamentos da palavra Fora daquilo que Deus tem deixado como mandamento Daí então nós podemos ver claramente Que o vento vai bater Contra a casa O vento vai bater contra as nossas vidas E facilmente Nós seremos derrotados Então nós podemos ver hoje Crentes sofrendo Com o ataque do diabo O tempo todo O ataque é real A palavra de Deus diz Que o diabo está ao nosso derredor Rugindo como leão Buscando a quem possa tragar Nesse mesmo texto Ele diz que A enchente viria No texto de Mateus diz Que o vento bateria Contra aquela casa E se ela não estivesse Bem edificada Aquela casa Viria a cair Mas pelo contrário O texto também diz Que se nós estivéssemos Firmados na rocha Que é Cristo Jesus O vento poderia vir Mas aquela casa Permaneceria de pé E o que eu quero Mostrar para vocês hoje Mediante esse texto É que há uma maneira De edificar a casa Em Cristo Jesus Não é algo fácil Nós podemos ver que Ele ilustra o texto Dizendo que Aquele homem Cavou uma profunda vala Até que ele achasse a rocha Para edificar uma casa Naquela época Quando Ele fala Que aquele homem Cavou uma profunda vala Nós podemos ver Que é um trabalho Pesado Um trabalho árduo Nos dias de hoje Com a tecnologia Com o maquinário de hoje Se você for fazer Uma vala Para uma fundação De uma casa É coisas de Talvez um ou dois dias Mas naquela época Sem as ferramentas Era algo muito árduo Então o ensinamento Que ele nos deixa aqui Ele quer dizer Que não é algo fácil Para fazer Edificar a nossa casa Na rocha Que é Cristo Jesus Mas ele também nos diz Que é possível Com um pouco de esforço É possível E nós como igreja Nós temos deixado Brechas na fundação Da nossa vida Nós temos deixado O diabo entrar E trazer destruição Porque temos falhado Em fundamentar A nossa vida Em Cristo Jesus Falhado Em fundamentar A nossa vida Na rocha Que é Cristo Jesus Temos deixado brechas Onde o vento vem Onde o diabo bate E ele consegue penetrar E causar destruição Por isso que nós temos visto A igreja de Jesus Cristo Na terra hoje Sofrendo da maneira Que está sofrendo Nunca houve um número Tão grande De separações No meio Dos crentes No meio Do mundo cristão No meio Daqueles que se dizem Filhos de Deus Nós temos vivido Uma geração De pessoas Rebeldes Jovens Que não querem compromisso Com a palavra de Deus E tudo isso é fruto De uma edificação Fora Dos princípios Da palavra de Deus E nessa noite Nós vamos ver Três ferramentas Que Jesus nos ensina Coisas básicas Na vida cristão Coisas básicas Na vida de um crente Que nós deveríamos Estar fazendo Dia após dia Para verificar Para edificar A nossa vida Mas nós temos falhado Talvez por Falta de tempo Talvez pela vida corrida Que nós vivemos Na América Talvez pelo excesso De trabalho Mas nós temos falhado Na edificação Da nossa vida em Cristo E nessa noite Nós vamos ver Três ferramentas Básicas Na vida de um crente Para edificar a vida dele Na rocha Que é Cristo Jesus Amém? E a primeira ferramenta básica É a oração Diga para o seu irmão Oração Fala para ele Nós precisamos orar E a oração E a oração hoje Não é um tema Que está muito na moda A oração Se nós começarmos A analisar A nossa vida Não é algo gostoso De fazer Fisicamente falando É algo cansativo Todos nós Temos uma vida Muito corrida Todos nós Trabalhamos muito Todos nós Estamos sempre Atrasados Para alguma coisa E quando nós Começamos a deixar A oração de lado A chama Começa a esfriar O amor Pelo Pai Começa a esfriar Quando eu digo Que não é algo Gostoso de fazer Porque Não me leva mal Mas todos nós Aqui Trabalhamos Muito Imagina você Que acorda Seis horas da manhã Para trabalhar Ter que acordar Cinco e meia Cinco horas Para ter um período De oração Com Deus Imagina você Que chega cansado Do serviço Esgotado Aqueles homens Que trabalham Na construção As mulheres Limpando casa Ter que Ter um período De oração Com Deus Não é algo gostoso Quando nós Olhamos para esse lado Não é algo gostoso Fisicamente falando Mas é algo muito bom Para nossa alma É algo muito bom Para nosso espírito E nós temos Que mudar Isso Se nós queremos Nos relacionar com Deus Se nós queremos Fundamentar a nossa vida Em Cristo Na rocha Que é Cristo Jesus Nós temos Que mudar Esse princípio Nós temos Que aprender A orar Nós temos Que aprender A dar tempo Para Deus Não há como Não há como Você se relacionar Com Deus Se não há oração Se não há diálogo A oração É o diálogo Com Deus Imagina um homem E uma mulher Casados Imagina um homem Acordando pela manhã E saindo de casa Sem dar um bom dia Para a esposa Imagina só O homem chegando em casa Cansado Esgotado E dizendo Mulher Não fala comigo Não fala comigo Que eu estou cansado Deixa eu deitar No sofá E deixa Eu descansar um pouco Nós fazemos Exatamente isso Com Deus Exatamente isso Com Deus E nós começamos A deixar o relacionamento De lado E quando nós Não temos diálogo Quando nós não Temos relacionamento Com Deus Quando nós Não nos expressamos A Deus Nós Começamos a nos Esfriar espiritualmente E não Não há como Construir Um relacionamento Se não há diálogo É através do diálogo Que você expõe As suas necessidades Para o outro É através do diálogo Que você conhece A outra pessoa É através do diálogo Que há conhecimento É através do diálogo Que há crescimento Num relacionamento E a partir do momento Que nós deixamos O diálogo De lado Nós criamos Um relacionamento Raso Sem raízes Sem profundidade Nós fazemos Exatamente isso Com Deus E nós precisamos Mudar esse conceito De não Orarmos A palavra de Deus Em Romanos 12 12 diz assim Alegrai-vos Na esperança Sedes Pacientes Na tribulação Perseverai Na oração Lucas 18 1 Para quem está notando Diz assim Disse-lhe Jesus Uma parábola Sobre o dever De orar Sempre E nunca Esmorecer Eu não quero falar Sobre a parábola Mas eu quero pegar A última parte Desse versículo Que diz Orar sempre Sem esmorecer A palavra esmorecer Significa desanimar Então nós podemos Juntar esses dois Versículos E nós devemos dizer Que nós devemos Perseverar na oração E nunca Desanimar E o motivo Que nós Desanimamos De orar É porque É porque nós Somos muito Imediatistas Nós colocamos Uma causa Diante de Deus E como nós Chegamos ao Pai 90% das vezes Somente para pedir Nunca para agradecer Nunca para exaltá-lo É sempre É sempre para pedir Nós queremos a resposta Para ontem E a palavra de Deus E a palavra de Deus Nos ensina Que nós temos Que perseverar Não importa Quanto tempo Demora a resposta Não importa Quanto tempo Ele vai demorar Para agir Na nossa vida O tempo de Deus Não é como O nosso tempo Nós queremos Muitas vezes Colocar algo Em oração E queremos que Deus Haja como Um gênio Da lâmpada Queremos que Deus Faça da maneira Que nós queramos Da maneira Que nós queremos E no tempo Que nós queremos Mas Deus Não age assim Deus responde Na hora dele No tempo dele Quando nós estamos Prontos para receber dele E quando ele quer Fazer O nosso papel É orar sempre Perseverar na oração E não Desanimar Não importa Quanto tempo Eu estou falando isso Porque Deus falou Claramente comigo Sobre isso Eu tenho uma causa Que eu oro Há dez anos Quando eu me lembro De orar Porque o tempo Vai passando E temos causas Que Deus não responde Com um dia Não responde Com dez dias Não responde Com um ano É no tempo dele E nós começamos A desanimar Sobre aquilo Começamos a deixar De lado Aquela causa Começamos a não Perseverar Na oração E começamos A desanimar E da maneira Que nós desanimamos Deus começa A puxar A nossa orelha Como ele me puxou Essa semana Quando eu estava Acabando de estudar Essa palavra Deus puxou muito A minha orelha E falou assim Meu filho Não desanime Persevere Eu sei Que Deus vai fazer Mas o nosso papel É perseverar Na oração Não importa Quanto tempo Vai demorar Mas persevere Na oração E eu falei Pai Dentro desse contexto De construção civil Esse contexto De edificação O que oração Quer dizer? Deus foi claro Comigo Ele falou Você se lembra Da construção Dessa igreja? Você se lembra Quando vocês foram Fazer a reforma Dessa igreja? Ele falou Vocês não tiveram Que ir até Um arquiteto Até um engenheiro Pedir para ele Projetar Como seria Fazer um plano De como seria A construção Desse prédio? Falei sim Ele falou assim A vida de vocês É da mesma maneira Eu sou Deus Todo poderoso Foi eu que desenhei A vida de cada um Foi eu que projetei A vida de cada um Eu dei o plano Na mão de vocês E vocês são somente O mestre de obra A responsabilidade Para edificar a vida É de vocês É de vocês E da maneira que eu fui Até o mestre de obra Até o engenheiro Para desenhar A planta desse prédio Quando nós começamos A construir Surgiram obstáculos Surgiram problemas E cada vez Que acontecia Um obstáculo Cada vez Que tinha um problema Eu tinha que ir Até aquele engenheiro Eu tinha que ligar Para ele E perguntar E agora O que eu faço? Como eu prossigo? Como eu prossigo? E com Deus É a mesma maneira Ele projetou Cada detalhe Das nossas vidas Mas vai surgir Obstáculos Vai surgir provas Nas nossas vidas Nós temos que chegar Ao pé dele Através da oração E dizer Como eu faço? Nós temos que parar De ser independentes E tentar Tentar construir Uma vida Independente de Deus Porque uma construção Não tem como fazer isso Não tem Ele foi claro comigo Se você não ligasse Para o arquiteto Se você não ligasse Para o engenheiro E não perguntasse Como prosseguir Você correria o risco De fazer algo Que não estava no plano Que não estava no projeto E lá na frente Você teria que desmanchar E fazer totalmente novamente E nós fazemos assim Com a edificação Das nossas vidas Deus traçou um plano Deus traçou um projeto Colocou nas suas mãos Colocou na minha mão Na sua mão E muitas vezes Pela independência De não saber Como prosseguir Pela independência De não orar Não consultar o pai Nós quebramos A cara lá na frente Porque somos Totalmente Independentes de Deus E nós não podemos Esquecer que Toda construção Toda construção Terá uma inspeção No final Toda construção Então nós temos Que procurar Edificar a nossa vida Da melhor maneira possível Debaixo Dos fundamentos Da palavra De Deus Por isso Faça o que for preciso Consulte o pai Quantas vezes Necessário Aquele engenheiro Muitas vezes Eu tinha que pegar o carro E ir até o escritório dele Porque ele nunca Estava disponível Para me atender E nós temos um Deus Que ele está disponível 24 horas por dia A disposição Consulte a ele Ore Coloque as nossas Coloque as suas causas Diante dele Não é errado A palavra de Deus Diz que ele Inclina os ouvidos Para ouvir a sua oração E tudo aquilo Que você pedir Em oração Crendo Ele Te dará Tudo aquilo Então consulte Ao pai Amém? Essa é a primeira Ferramenta O primeiro princípio E O segundo É o jejum Diga pro seu irmão O segundo É a ferramenta Onde nós temos falhado É o jejum Para quem não sabe Os meninos novos Quem não sabe O que significa jejum Jejum É a bestinência De alimento Por um período Determinado E um propósito Então você Coloca um propósito Diante de Deus E você se abstém De alimento Para que Deus Cumpra aquele propósito Na sua vida E eu quero Frisar pra vocês aqui Que o jejum Não é algo Obrigatório Na Bíblia Vocês sabiam disso? O jejum Não é algo Obrigatório Mas o jejum É algo Que te traz Crescimento E algo Que te traz Recompensa Mateus 6 16 a 18 Se vocês quiserem abrir Mateus 6 16 a 18 A palavra de Deus Diz assim Quando jejuardes Não vos mostreis Contristados Como os hipócritas Porque desfiguram o rosto Com o fim de parecer Os homens que jejuam Em verdade Vos digo Que eles já receberam A sua recompensa Tu porém Quando jejuardes Unge a cabeça E lava o rosto Com o fim De não parecer Os homens Que jejuas E sim Ao teu pai Em secreto E teu pai Que te vê em secreto Te recompensará Então nós podemos ver Claramente nesse texto Que apesar do jejum Não ser algo Obrigatório O jejum É algo Esperado Por Deus Deus espera Que nós jejuamos Se ele não esperasse Que nós jejuássemos Ele não deixaria Um ensinamento De como nós jejuarmos Ele não começaria Um texto dizendo assim Quando jejuardes Então há uma esperança Na parte de Deus Para que nós façamos O jejum Daí então Ele nos ensina A fazer o jejum E lá no final Do versículo Ele fala assim Então o pai Te recompensará Então não dá Para entender nós Como filhos de Deus Como aqueles Que queremos crescer Queremos ser mais Parecidos com o pai Queremos a libertação Nossa diariamente Então não há motivo Para não jejuar Nós temos que parar De ser crentes Que só fazemos aquilo Que é obrigatório A fazer Se Deus nos deixou Um princípio Nos deixou Um ensinamento Que nos ajuda A matar a nossa carne O ensinamento Que nos dá Libertação O ensinamento Que nos dá poder Nos dá autoridade No mundo espiritual Uma ferramenta Para nos ajudarmos A vencer o maligno E algo que vai Nos trazer recompensa Nós temos que agarrar Com as duas mãos E nós temos E nós temos Que fazer Amém Temos que parar De fazer somente Aquilo que é Obrigatório Mateus 9 14 e 15 Quem está anotando Diz assim Então chegaram Então chegaram Ao pé dele Os discípulos De João Dizendo Por que jejuamos Nós e os fariseus Muitas vezes E os teus discípulos Não jejuam E disse-lhe Jesus Podem por ventura Andar tristes Os filhos das bodas Enquanto o esposo Está com eles Dias porém virão Em que lhe será tirado O esposo E então Jejuarão Aqui nós podemos ver Mais um motivo Para nós fazermos O jejum Quando a presença De Jesus Estava com os discípulos Naquela época Não havia Necessidade De eles jejuarem Eles não jejuavam Porque eles tinham A presença De Jesus Ali com eles Mas o texto Nos diz Que chegaria um tempo Onde Jesus Seria retirado O noivo Seria retirado Daí então Os discípulos Passariam a jejuar Então se você quer A presença De Jesus Se você quer A comunhão Com Jesus Se você quer A comunhão Com Deus Jejue Jejue Amém meus irmãos? Não há como Não há como Um crente Viver sem jejum E o jejum Ele é Feito juntamente Com o coração Eu quero frisar Isso para vocês Nós temos Que fazer o jejum Todas as vezes Que nós estamos Jejuando Que dá aquela Vontade de comer Né Rafael? Todas as vezes Que nós Estamos jejuando Nós estamos Matando a nossa carne Nós estamos Deixando as coisas Prazerosas Desse mundo Para que nós Sejamos mais Parecidos com Cristo Para que nós Tenhamos crescimento Para que nós Tenhamos libertação E nós Temos também Que aprender A jejuar Pelas causas Certas Há muito crente Jejuando Por motivos Errados O motivo Principal do jejum É para a tua Libertação Se tem uma área Na tua vida Que você não consegue Ser liberto Jejue Jejue Por aquela causa Porque nós Fomos chamados Para ser libertos Nós temos Que procurar A libertação Total e plena Na nossa vida Para que nós Possamos viver A plenitude De Cristo Amém O último versículo Que eu quero deixar É Marcos 9 29 Diz assim E diz-lhes Esta casta Não pode sair Com coisa alguma A não ser Com oração E jejum Então nós podemos Ver claramente Aqui Que há situações Na nossa vida Que há coisas Que nós precisamos Do jejum Há situações Há situações Do mundo espiritual Que não basta Somente oração Nós precisamos Do jejum Para que nós Cresçamos E ganhamos Autoridade No mundo espiritual Amém Essa é a segunda Ferramenta E a terceira Ferramenta A mais importante De todas É a leitura Da palavra A palavra de Deus Nos salmos 1 Versículo 1 e 2 Se vocês quiserem Ler Juntamente comigo Eu espero um minutinho Vocês abrirem Salmos 1 Versículo 1 e 2 A palavra de Deus Diz assim Bem-aventurado O homem Que não anda Segundo o conselho Dos ímpios Nem se detém No caminho Dos pecadores Nem se assenta Na roda Dos escarnecedores Antes Tenha o seu prazer Na lei Do Senhor E na sua lei Medita De dia E de noite Se eu fosse Resumir esse texto Eu resumiria assim Bem-aventurado É o homem Que não anda Segundo os padrões Deste mundo Mas sim Aquele que tem Prazer Na palavra De Deus E nessa palavra Medita De dia E de noite O que nós estamos Precisando É orar Para Deus E pedir a ele E pedir a ele Para que ele Nos dê prazer Nas coisas Espirituais Prazer Na palavra Dele Para que nós Possamos meditar De dia E de noite Nesta palavra Amém O segredo O segredo O segredo Desse texto É ter prazer Nas coisas De Deus Tudo aquilo Que nós fazemos Com prazer Nós queremos Fazer novamente Tudo aquilo Que nós fazemos Com prazer Nós queremos Continuar Fazendo Agora quando Nós fazemos Forçado Nós não conseguimos Prosseguir Nós podemos Fazer por um dia Dois dias Três dias E logo Logo Nós desanimamos Por isso eu peço Diariamente A Deus Me dê Prazer Nas coisas Espirituais Me dê prazer Na leitura Da Bíblia Me dê prazer Em abrir Esse livro E revela Esse livro A mim Cada dia Mais A partir do momento Que nós começamos A ter prazer E mergulhar Na palavra De Deus Daí então A nossa vida Muda De uma maneira Sobrenatural Nós passaremos A andar Segundo Aos mandamentos Que está essa palavra Aos mandamentos Da palavra de Deus Porque nós Teremos Prazer Em fazer aquilo Que agrada o Pai Nós podemos ver Que No começo Jesus fala Por que chamais Senhor, Senhor E não fazeis O que vos mando É muito fácil Desviar Dos caminhos De Deus É muito fácil Não conseguir Aquilo que está Escrito na Bíblia É mais fácil Não fazer Do que fazer Mas se aquela palavra Te dá prazer Daí se torna Mais fácil Porque tudo aquilo Que te dá prazer Nós conseguimos Fazer Amém? E é na Bíblia Na palavra de Deus Que nós Encontramos O caminho Para edificarmos A nossa casa O caminho Para edificarmos A nossa vida Na palavra de Deus Que nós Aprendemos Como Tratar o nosso Próximo Como amar O nosso Próximo Nós aprendemos Como amar A nossa esposa A palavra de Deus Nos ensina A orar A palavra de Deus Nos ensina A jejuar A palavra de Deus Nos ensina Como ter experiências Com Deus A palavra de Deus Nos ensina Como cultuar A Deus Como chegar Na presença Dele É um livro Rico É um livro rico Onde nós temos Todas as respostas É a boca De Deus Nas nossas mãos E muitas vezes Nós deixamos Dentro de uma gaveta Guardada E não há como Você edificar Uma vida Se não for baseado Na palavra De Deus Por isso Nós temos Que ter prazer Na leitura Da palavra Amém Eu falei Pai No contexto De construção A leitura Da palavra Seria o que? Ele falou É simples A leitura Da palavra É a planta Eu deixei a planta Da construção Na mão de vocês Eu deixei a planta Basta simplesmente Você abrir E seguir Passo A passo Para que você Edifique A sua vida E muitas vezes Nós pegamos Aquela planta Colocamos numa gaveta E queremos Novamente Ser independente De Deus Queremos tentar Fazer Da nossa maneira Como Achamos Que deve ser Mas não há como Construir uma casa Se não Houver uma planta Imagina Quando nós Fossemos Construir Esse prédio Se nós Não estivéssemos Seguindo A planta Cada medida De cada parede Onde seria É como É como um cego Andando Sem saber Por onde vai Essa parede Que nós levantamos Aqui Poderia estar aqui E lá na frente Nós teríamos que derrubar E fazer novamente E assim que nós fazemos Muitas vezes Com a nossa vida Pegamos aquele manual Que Deus nos deixou Como lição de vida O manual Que nos ensina Tudo o que nós precisamos Colocamos numa gaveta E tentamos fazer Da nossa maneira Mas ele nos ensina A ter prazer Na palavra dele E nela meditar De dia E de noite Somente assim Nós cresceremos Em Cristo Jesus Somente assim Nós edificaremos A nossa vida Na rocha Que é Cristo Jesus Não é algo fácil Não é algo gostoso É algo doloroso Exige muito esforço Da nossa parte Mas é possível Fazer Amém Nessa noite Eu oro a Deus Para que ele venha Tocar cada um de nós E que nós Possamos sair daqui Transformados Pelo poder que há Na palavra dele Amém Quero convidar vocês A ficarem de pé Nós vamos orar Nós vamos orar Junto Nós vamos Adorar o Pai Mais um pouco O mesmo espírito Que estava aqui No louvor É o mesmo espírito De Deus Que estava Durante a palavra É o mesmo É o mesmo fluir É o mesmo Mover Que estava no louvor Vai estar aqui Nessa hora E eu quero convidar você Você que tem falhado Em algum desses princípios Você que tem falhado Em algum desses fundamentos Eu quero convidar você A vir aqui na frente A orar comigo E pedir a Deus Para que Te toque Pedir a Deus Para que te dê forças Para orar Para jejuar Para ler a palavra de Deus Todos nós precisamos A palavra de Deus Diz que aquele que está de pé Cuide Para que não caia E nós temos visto Vidas E mais vidas Que um dia estiveram de pé E hoje estão caídas Porque o diabo tem entrado Na fundação E derrubado Uma fundação É aquilo que mantém Uma casa de pé E todas as vezes Que nós temos uma brecha Numa fundação E que a água vem Que a enchente vem E começa a penetrar Naquela fundação Com um tempo Aquela fundação cede E aquela casa Vem a cair E eu peço A vocês Nesta noite E eu peço Ao Pai Que venha Nos ensinar E venha Nos dar força Para que nós Edifiquemos As nossas vidas Dia após dia Na rocha Que é Cristo Jesus Amém Amém Deus Sei que sou imperfeu Não mereço nada E tô bem de ti As minhas atitudes são tantas Quando eu quero fazer o bem O mal já fiz Sei que sou vaso de bar O mal do oleiro Eu preciso estar Quebra e faz um vaso novo Pra te adorar Se for preciso aumento o fogo Quebra e me faz de novo Eu quero te servir Me põe na roda do oleiro Eu estou aqui Renova-me Resalva-me Transporta-me Eu quero te servir Com tua mão Derrama um sangue Eu quero estar Com minha vida e sacrifício Pra te adorar Aleluia Deus Sei que sou imperfeu Não mereço nada Que morro em ti Minhas atitudes são tantas Quando eu quero fazer o bem O meu mal já fiz Sem que sou vaso de bar A mão do oleiro Eu preciso estar Eu quero te adorar Eu quero te adorar Se for preciso pai Se for preciso aumento o fogo Quebra e me faz de novo Eu quero te servir Põe na roda do oleiro Põe na roda do oleiro Eu estou aqui Renova-me Renova-me Põe na roda do oleiro Põe na roda do oleiro Eu quero estar com minha vida em sacrifício Pra te adorar Se for preciso, aumento o fogo Quebra-me pra de novo, eu quero te servir Põe na roda do oleiro, eu estou aqui Renova-me Renova, Jesus Renova-me Transcorda-me Eu quero te servir Põe tua mão Derrama o som Eu quero estar com minha vida em sacrifício Pra te adorar Meus irmãos, eu pedi pro Glauber cantar essa música Eu tinha outra música em mente Mas eu pedi pra ele cantar essa música Porque quando ele começou a ministrar nessa música Deus falou comigo Porque nós temos vivido Dentro de igreja Anos após anos E nós achamos muitas vezes que nós estamos firmados em Cristo Jesus Mas muitas vezes nós estamos acostumados com o sistema Mas a fundação é diária A sua vida de leitura, de jejum e de oração tem que ser diariamente Aleluia Para que nós ganhamos força contra o inimigo da nossa alma E quantas vezes nós achamos que nós estamos fazendo certo Viemos à igreja todos os domingos Viemos à igreja toda sexta Participamos de estudo bíblico E você pode perguntar pra mim Isso não é fundamentar a casa Na rocha que é Cristo Às vezes sim Só Deus sabe o relacionamento de intimidade que você tem com Ele Só Deus sabe o relacionamento e a comunhão que você tem com Ele Só você e Ele sabe a vida De jejum, de oração e de leitura que você tem com Ele Por isso eu pedi Quebra Quebra novamente Quebra o vaso E faça de novo E faça de novo Faça de novo se preciso for Tudo aquilo que nós aprendemos ao longo dos anos Que seja desfeito E faça o vaso novamente se preciso for Todos nós precisamos disso Diariamente sermos quebrados por Deus Para que Deus venha nos reconstruir Dia após dia Cante mais uma vez Adore a Deus mais uma vez Se não precisa aumenta o fogo Eu quero estar com minha vida em sacrifício Pra te adorar Só pra te adorar Só pra te adorar Jesus Só pra te adorar Jesus Mais uma vez Pra encerrar querido Mais uma vez Se for preciso aumento o fogo Deus Se for preciso aumento o fogo Quebra-me e faz de novo Eu quero te servir E põe-me e põe-me e põe na roda do oleiro Eu estou aqui Que te adorar Jesus Renova-me e põe no total Deus para te adorar gareiro Eu estou aqui Transborda-me Eu quero te servir Eu quero te servir Eu quero te servir Por tua mão Derrama o sol Eu quero estar com minha vida em sacrifício Pra te adorar Oh pai, se preciso for a Deus Nos quebra pai Nos quebra Senhor E nos faça de novo a Deus Mas nós queremos viver uma vida de servo pai Nós queremos viver uma vida de servidão Oh Deus Pai, o servo, oh Deus, não tem vontade própria Senhor Pai, a função do servo é ser Obediente somente, oh pai Obediente a tua palavra Obediente a tua voz, oh Deus E nós temos sido falhos, oh pai Em obedecer a tua voz, oh Deus E nessa noite, oh Deus, nós nos colocamos Debaixo de ti, oh pai Clamando, Senhor, misericórdia Senhor, pelas nossas vidas, oh Deus E queremos te pedir, oh pai Venha Senhor e nos toca, oh pai Nos toca nessa noite, oh Deus Nos toca nessa noite com cura, oh pai Nos toca nessa noite com transformação, oh Deus E que nós possamos, pai Ser curados, oh Deus Que nós possamos ser libertos, oh Deus Pelo poder que há na tua palavra, oh Deus Pelo poder que há no teu nome, oh Deus Pai, nós te amamos, oh Deus Mesmo no meio das nossas falhas, oh pai Nós te amamos E nós queremos, oh Deus Acertar o alvo, oh pai Nós queremos, oh pai Construir uma vida edificada na rocha Que é Cristo, oh Deus Uma vida onde não será abalada, Senhor Pelos ataques de Satanás, oh pai E nos ajuda a edificar essa vida, oh Deus Nos ajuda a edificar essa vida, oh pai Que nessa noite, oh Deus Que nessa noite, aquele que está fraco Aquele que não tem forças, oh Deus Que o Senhor possa, Senhor Dar a força, pai Tua palavra diz que quando nós somos fracos É aí que nós somos fortes, oh Deus E nós te pedimos, oh Deus Renova-nos, oh pai Renova-nos nessa noite, oh Deus Renova-nos, pai No nome poderoso de Jesus Renova-me, restaura-me Transborda-me, eu quero te servir Põe tua mão, derrama o sal Eu quero estar com minha vida em sacrifício Pra te adorar Pra te adorar Pra te adorar Aleluia Jesus